A paz de Deus, irmãos! A paz de Deus, irmãos! Vou mostrar um pouquinho da horta para os irmãos. Hoje arrumei o funcionário para ir carpindo. O funcionário é muito mais povo hoje. Deus que abençoe a todos. Mota uma tarde de domingo. Deus que abençoe. Tentar aqui um pouquinho, né, irmãos? Vou ajudar um pouquinho, né, irmãos? Vai tomar pranta aqui, Gi? Vou dar aqui para lá, será? Ah, é, né? Eu vou fazer as canteiras aí, ó. Será que se caber três canteiras, eu vou fazer três. Subir, subir, sabe? Mas daí não é só um filho de peixe. Meio com pedra aqui, ó. Olha aí! Fazer umas covas. Vai plantar uns pés de cova. Estava com muito purgão, tirando. Vamos ver se... Vamos pôr em outra guarda. Uma cova. Chega até a suar, irmãos. Carre. É. Sofiar a terra, né... E... Dá uma aqui. Confia a terra, né, irmãos? Isso é tudo bom. E aí, só pra untar o bumbinho aí. Só um pouquinho. Jogar um pouquinho de água na cópia. Hoje aprendemos pra untar a cópia aqui. Dá um pedacinho também. Um pedacinho ou uma rubinha? Uma rubinha. Um pedacinho. Um pedacinho. Um pedacinho. Segura ela assim embaixo. Segura ali embaixo assim, daí você chega a terra. Deixa bem de pé. Bota a mão de caca, de caca. Deu um apertadinho assim. Depois nós molho aqui de novo. Um pedacinho. Tá fantástico. Vou botar essas duas aqui, ó, assim. Um pedacinho. Obrigado. O que? É perfeito. O que? 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 Vou jogar para a galinha. A galinha comer que está cheia de pulgão. Vai nesse espaço aqui nós vamos fazer mais canteiro. Fazer mais canteiro para plantar mais alface. Vai para molhar um pouquinho aqui, né? Vamos lá jogar um pouco de água. Vamos lá. Olha, irmãos, estamos molhando um pouco As bolsinhas de couve Salve, irmãozinho Mas Deus Deus abençoe Deus abençoe, irmão É isso aí, agora é só esperar É isso aí, meus irmãos Paz e Deus a todos Tiramos umas mudas aqui De couve Só quatro pezinhos só No lugar delas aqui Vou plantar Fazer mais Uns dois ou três canteiros aqui Nessa parte Daí vou plantar alface Que a couve deu muito purgão Aí tirei só quatro mudinhas Prantei só quatro mudinhas E o restante Descanteiro Tá Tá indo com a beleza, irmão Nossa A rúcula aí tá grande já A alface tá crescendo também Né E tem lá uns pés de milho Do outro lado que plantei também Tá crescendo Deus que abençoe a todos Um ótimo domingo E a paz de Deus A paz de Deus Abençoe, irmãos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau